Querido, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em 2ª de Reis, capítulo de número 7, livro de 2ª Reis, capítulo de número 7, e nós estamos dando a continuidade desse mês de janeiro, como prometido, falando uma série de mensagens sobre decisões, decisões que decine, decide destino, escuta só comigo, decisões, bom todo mundo está aqui, então Jesus não veio, agora olha aqui para mim, que surpresa isso, não foi? Pá, o que seria se fosse Jesus que viesse? Pá! Hein? Tell me about it, e aí, você ia subir alegre ou ia ficar alegre? Subir alegre, não fica alegre não, sobe alegre, não, não fica alegre não, suba alegre, Amém, querido? Então olha só, eu vou aproveitar essa deixa daquele pá, esse barulho, então deixa eu aproveitar essa deixa, se fosse Jesus que viesse nesse barulho público, como é que você ficaria? Ou seja, qual seria o teu estado? Ficaria? Ou você subiria? Não precisa falar, se você tem suas dúvidas, hoje você pode tomar uma decisão, hoje você pode tomar, então nós estamos ministrando uma série de mensagens que significa, decisões que decidem, destino, se você quiser acreditar nessa palavra, até porque ela não é minha, ela é de Deus, você vai ser abençoado, porque acabou de ser dito, credo no vosso Senhor Jesus e tu será salvo, agora se você quer prosperar, creia no teu profeta, e prosperarei, e essa posição não fui eu que me coloquei, que se eu pudesse me escolher, eu não me escolheria, mas Deus escolheu, e é dessa forma que você vai ser abençoado, quantos estão preparados para receber uma palavra? Diga glória a Deus, então nós vamos falar sobre decisão, que destino e destino, como? Que decisão? Rejeitando, negociar o que é, inegociável, diz assim a palavra de Deus, então, 2 Reis capítulo número 7, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, nós estamos falando de 8 quilos, e duas medidas de cebada por um ciclo, a porta de Samaria, porém um capitão em cuja mão, o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia fazer isso? Olha aqui para mim, me dá um minutinho, o grande problema é a dúvida, quando você ouve um profeta, profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus fala, então, não se pode duvidar, de algo que você não entende, porque tem coisa que o profeta fala, porque ele só fala porque Deus falou, porque se ele não falasse, a gente não fala nada, porque as vezes é uma loucura para você, mas não é loucura para Deus, então, olha só, o capitão, confronta ele com a sua dúvida, aí ele disse, eis que, ele disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? E ele disse, eis que você vai ver com os teus olhos, porém daí você não comerá, cuidado porque as nossas dúvidas não nos tiram fora, de algumas coisas que Deus tem para nós, Bíblia, e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morremos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, se ficarmos aqui, também morreremos, vamos nós pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e nos deixarem, se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente, morreremos, e, 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 e levantaram, diga para quem está deusado, ele se levantou, eles se levantaram, perdão, e levantaram o seu crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegando a entrada do arraial dos sírios, eis que, não havia ali, ninguém, porquê? Porque o Senhor fizera, ouvindo o arraial dos sírios, ruídos de cavalo, e ruído de cavalo, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel, alugou contra nós, o rei dos etemos, e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial estava, como estava no arraial, e fugiram, para salvar a sua vida, chegando, pois, estes leprosos, e a entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali, prata, ouro, vestes, e foram esconder, e voltaram de novo, e entraram na tenda, e dali também, tomaram alguma coisa, e aí esconderam, então disseram para os outros, não fazemos bem esse dia, é dia de boas novas, e nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora, vamos e anunciamos a casa, do rei, uau, pai, nós vamos falar sobre decisões, que decine, que decide, destino, lindo, poderoso, maravilhoso, soberano, Espírito Santo, toma o primeiro lugar, desta casa, que é a tua casa, deste povo, que é teu povo, da noiva de Jesus Cristo, fala conosco, aquilo que nós, precisamos ouvir, mesmo que ainda, não queremos ouvir, mas fala conosco, porque quando tu fala, coisas grandes acontecem, quando tu fala, nosso ser, tem mudança, nossa mente muda, quando o Senhor fala, existe libertação, existe, decisões, pai, por isso, fala conosco, nós já te agradecemos, não precisamos, nem esperar para ver, porque já sabemos, que o Senhor faz, em nome de Jesus, quantos dizem amém, podem se assentar, queridos, volta a dizer, estamos falando, sobre a série, decisão que decide, destino para o ano, de 2020, por quê? Porque já que já estamos ainda, nos primeiros, 19 dias do ano, todo o primeiro, na verdade, todo o ano novo, nós fazemos promessas, nós, né, nós mudamos, nossa ideia, nós falamos alguma coisa, que maravilha, que bom, isso é muito bom, é muito bom, então, é muito bom, falarmos sobre decisões, ainda mais, que estamos no princípio do ano, mas não só falarmos, mas levarmos as nossas decisões, até o fim, nós estamos vendo, uma palavra, uma narrativa, de, um texto em 2ª Reis, capítulo número 7, que fala sobre, quatro, homens, leprosos, os quatro homens, leprosos, que, pela sua condição física, pela sua condição, é, é, problemática, também, na sua crise existencial, na sua crise, na sua saúde, eles estavam à entrada, da porta, e, e, e a realidade é incrível, que a posição dele, é, era uma, a pior posição possível, era daqueles quatro leprosos, por quê? eles, eles nem estavam, dentro do muro, em Sabrina, e também, nem estava protegido, ele estava na porta, não se abria, por causa da sua condição, que leproso, não podia estar junto, das pessoas, e, então, eles botaram, eles para fora, imagine, Samaria, cercada, lá dentro, uma crise existencial, uma crise de fome, uma crise tremenda, já não havia mais água, já não havia mais comida, já, estavam vendendo, esterco de pomba, estavam vendendo, cabeça de, de jumento, a um preço incrível, e, os quatro, os quatro, eu fico imaginando, quem está imaginando, sou eu, aqui está a porta, aqui estão os maiores, muralha, e, e eles aqui, ao longe, ao longe, eles viam, que, havia um acampamento, ao longe, porque estava tudo, Samaria, estava tudo cercada, então, engraçado, ele disse, daqui a gente não pode ir, e, para lá também, cá entre nós, assim, só nós dois, você já se viu, nessa situação? Se, para trás, tu não pode vir, para frente, também não pode, você já se viu, é ruim, é verdade ou não é? É ruim essa posição, né? Que parece que você não tem chão, parece que você não tem opção, você não tem opção, é ruim, demais, e esses quatro homens, a palavra de Deus, resista, quem sabe o nome deles? Quem sabe o nome deles? A Bíblia não resista, a Bíblia só resiste o defeito dele, e o pior, né? A gente não ser reconhecido, já não ser reconhecido, como o nosso nome, já não presta, agora o pior, é ser reconhecido, pelos nossos problemas, quando as pessoas, nos chamam, pelos nossos problemas, uma vez eu estava dentro da escola, eu estava no ginásio, e uma menina virou, olhou para mim e disse assim, maconheiro, ah, pensa num siri na lata, que eu fiquei, cara, eu fiquei com tanta raiva dela, mas eu fiquei com tanta raiva dela, que eu queria saber, como é que ela descobriu isso? E a gente quer se defender, inacreditável, na verdade, você a gente, muitas vezes a gente quer se defender, quando, a pessoa, está certa, e é incrível, que ela não me chamou, pelo meu nome, ela me chamou, pelo meu problema, e o pior problema, é quando as pessoas, nos chamam, pelos nossos problemas, não é verdade? aquele, aquele adúltero, aquela, aquela, é aquela mesmo, uma fofoqueira, e eu lembro de um colega meu, que ele estava, não queria falar, quem chegou? Aquele camarada chegou, e eu falei, Rui, quem é que chegou? Ele fez assim, o, como a língua não dava mais, ele jogou a mão, que era o línguarudo, fofoqueiro, não é inacreditável, isso é verdade, querido, não esqueço, nunca mais na minha vida, aquilo que ele fez, então, o grande problema, é que, esses quatro homens, ele estava, pensa aqui, ele estava na muralha, imagina aqui, uma muralha muito grande, que provavelmente, deve levar de duas ou três tamanhos, pelo menos, dois tamanhos, desse teto aqui, muralha grossa, uma porta, inacessível, serrada, com todos os ferrolhos, os inimigos, na frente, e ele não tinha, nem para ir para frente, nem para trás, e o problema, eles eram leprosos, e agora, como é, o que fazer, diante de um comportamento, tempo de fome, crise, calamidade, a única coisa, que mais me, 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 me encanta, olha aqui para mim, o porquê, que esses quatro, que não tem nome, foram identificados, pelos seus problemas, ele ainda, entra na Bíblia, como, olha aqui para mim, por causa de, uma decisão, quando você toma a decisão, teu nome, entra em algum lugar, e preparar isso, porque Deus me deu, isso aqui agora, prepara, the good and bad, do bom e do ruim, quando você toma a decisão, teu nome, entra em algum lugar, bom, ou ruim, o teu nome, pode botar você, no livro da vida, tirar você, do livro da vida, aí é que está, não fica triste não, porque quando sai de um lado, vai para o outro, não existe coluna do meio, então, essas decisões, é que decide, os nossos destinos, e eu venho sim, e eu vou repetir, eu venho sim, como um profeta, do Senhor, quem queira, queira, quem não queira, não queira, não vai mudar o Deus, da palavra, e nem a palavra de Deus, e eu venho te dizer, que uma decisão, que você possa tomar, vai mudar, o teu destino, quantos dizem amém, agora olha só, que calamidade, e é neste momento, que, de crise, que, a gente vê pessoas, olha só, é no momento de crise, que você vai conhecer, quem é você, eu vou conhecer, bem verdadeiramente, sou eu, não é no meus momentos, de bonança, é no meus momentos, de crise, não vai ser, no meu momento, de fartura, vai ser, no meus momentos, de dificuldade, é que vai dizer, que tipo de pessoa, sou eu, e que tipo de pessoa, é você, e a Bíblia diz que, nós vimos aqui, em momentos de crise, que é no momento, de crise, que pessoas, começam a negociar, o que é, inegociável, olha só, a Bíblia, mais um pouquinho adiante, ele diz, passando o rei de Israel, pelo muro, gritou uma mulher, acorde, meu rei, meu senhor, e o rei passando, e o rei dá uma olhadinha, e dá para a mulher, que está no muro, e diz o senhor, ei, qual é o teu problema? ela disse assim, ó, essa mulher, está vendo aqui, essa mulher, não tem comida, ele disse, disso eu sei, não tem comida, e sabe o que essa mulher falou? essa mulher disse para mim, olha só, não tem comida em casa, vamos fazer o seguinte, vamos juntar a minha família, vamos juntar a tua família, eu vou pegar, o meu neném, o meu baby, que de alguns meses, nós vamos cozinhar ele, nós vamos comer ele, a minha casa, e a tua casa, amanhã, você mata o teu, olha aqui para mim, olha onde chega, a crise da fome, rapaz, mas devia ser uma fome, incrível, porque eles comeram, biblicamente, eles comeram a criança, toda, e agora, quando ela comeu, hum, obrigado, Paulo Espírito, o problema, escuta, 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 o Espírito Santo, me falou comigo agora, quantos acreditam, que o Espírito Santo, fala a sua casa? Quando o Espírito, quando eles comeram, a criança, para aquele momento, o que aconteceu, com a sua fome? Saciou, aí quando saciou a fome, descobriram o erro, o que fizeram, ela descobriu, que acabou de perder, a sua criança, e depois, que acabou a fome, a outra diz assim, caramba, eu já estou sem fome, aí começa a olhar, ela começa a olhar o filho, com amor, porque já não tem fome, o grande problema, é o que, que nós estamos enxergando, o que, no nosso tempo, de fome, ela olhou, aquela criança, pastora Mara, como uma solução, de sobrevivência, então vamos sacrificar, o que, que as pessoas, hoje estão sacrificando, no seu momento, de fome, a fome passou, e agora eles disseram, peraí, o que nós estamos fazendo, tarde demais, uma criança, já estava, morta, um futuro, já tinha sido, eniquilado, alguém que poderia, ter sido, ser um rei, um príncipe, alguém, até um libertador, da casa, aquele libertador, foi morto, quantas pessoas, estão, negociando, aquilo que é, inegociável, até pelo fato, que a Bíblia diz, que filhos são, heranças do Senhor, e aquela mulher disse, agora, nós comemos, agora queremos comer, o filho dela, e agora, ela não quer, ela está escondido, o rei ficou doido, o rei ficou doido, e naquela loucura, ele disse, peraí, peraí, chama o profeta, vamos ver o que, se ele tem alguma coisa, para falar, chama, o profeta, o profeta, olhou aquela crise, olhou aquela, não tinha água, não tinha comida, não tinha alimento, no seu geral, não tinha nada, Betinha, não tinha, nada, chama, o profeta, profeta, escuta assim, aí é que está, o pastor Jeremias, falou uma coisa, para mim, eu acho interessante, tem coisas, que as pessoas falam, a gente não esquece, ele disse assim, o profeta, toma algumas atitudes, que vem de Deus, que realmente, é doido, e realmente, é umas doideiras, eu sou sincero, para você, tem coisas, que eu digo, ih Jesus, mas eu falo, porque eu sei, que é dele, mas eu acredito, porque vem dele, e o profeta, chegou, e disse assim, imagina, só para a gente entender, não tem comida, não tem água potável, não tinha nada, as pessoas, estavam comendo, esterco de pomba, fezes de pomba, não precisa falar, mais nenhum outro nome, já está dizendo, o da pomba, aí, cabeça, mesmo estava comendo, cabeça de jumento, que é algo, ia, para eles, aí chega o profeta, aí chega o profeta, é por isso que as pessoas, às vezes, chamam profeta de maluco, profeta que sonha alto, profeta que fala demais, e como é que o senhor foi fazer isso, disseram para mim, há 16 anos atrás, que nós demos como igreja, um passo maior, do que a perna, e agora, como é que eles vão sustentar isso, se já não tinha dinheiro, para comprar, como é que eles vão ter dinheiro, para reformar, e nós estamos aqui, dentro do milagre, há 16 anos, quantos podem dizer, glória a Deus, estamos 16 anos, dentro desse milagre, aí o profeta chega, o profeta é meio doido mesmo, não é pastor, o profeta é meio doido, aí o profeta chega, e diz assim, e aí, e agora, e diz assim, olha só, amanhã, a picanha vai estar, dois dólares, o quilo, o que você está falando, amanhã, a picanha, só para entender, é, oito quilos de arroz, rapaz, aí até me lembra, meus tempos de hoje, leva oito quilos, só paga um real, me lembra do meus tempos, quando eu vendia doce, doce no ônibus, leva oito quilos de arroz, só paga cinco reais, e o que mais, é isso aí, picanha, leva um quilo, só paga dois dólares, amanhã, essa hora, escuta só, amanhã, essa hora, vai ter, só para a gente entender aqui, na nossa conjuntura de hoje, na nossa forma de entender, a picanha vai estar dois dólares o quilo, e o que mais, o arroz, que todo mundo, quando eu olho, fica todo mundo doido, falando em picanha, falando em linguiça, falando em arroz, falando em feijão, falando em tostones, falando em comida, o que, é, vai ter tudo barato, todo mundo parou, para o arroz, para o profeta, aí um capitão vira, e diz assim, peraí, nem se Deus, abrisse a janela do céu, eu creio, poderia acontecer alguma coisa, o profeta deu umas olhadas nele, daquela oito por oito, não é irmã Geraldo? deu uma olhada nele, disse assim ó, você vai ver, mas por causa da tua dúvida, você vai ver, mas você não vai comer nada, olha aqui para mim, quem não acredita, o que? se você não acredita, se você não acredita, eu, 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 não fala nada, se você não acredita, quantos dizia amém? eu continuo sendo profeta, por isso eu estou te ajudando, se você acredita, dê glória a Deus e aleluia, mas se você não acredita, não se busca, confrontar o Deus, que tem todo o poder no céu, e na terra, para Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elia, Deus de Eliseu, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dessa igreja, Deus da minha vida, Deus da tua casa, Deus da nossa saúde, Deus da nossa família, Deus dessa igreja, Deus da nossa salvação, quantos dizem amém? então querido, eu louvo a Deus, por isso, ele duvidou, agora, eu quero passar rapidamente para a igreja, o grande problema em tempo de crise de fome, que aí é que eu quero falar sobre decisões, na época de fome querido, nós temos que tomar um grandíssimo cuidado, sabe por quê? é na época da nossa fome, é na época da nossa crise, é na época dos nossos problemas, que tomamos algumas decisões, que chama-se, efeito 1090, efeito 1090, que isso pastor? que bom que você perguntou, eu já explico, são 10% de decisões que a gente toma, e 90% de prejuízo, e aí que está, são 10% de decisões erradas, que nós tomamos hoje, que nos pode, nos arrastar, um 90% das nossas vidas, e decidirá 90% dos nossos acontecimentos, por isso que nós temos que ter cuidado com a igreja, você não está mexendo, nem eu e nem você, estamos mexendo com algo natural, nós estamos mexendo com algo sobrenatural, nós não estamos mexendo com lei física, nós estamos mexendo com lei divina, nós não estamos mexendo com palavras de governo, nós estamos trabalhando com palavras de Deus, e ela precisa ter que ter muito cuidado, cuidado com a sua decisão, em teus momentos de crise, nos teus momentos de dificuldade, cuidado, porque são nesse momento, se nós não soubermos administrar, ela vai nos chegar, vai nos roubar, vai roubar de nós, valores eternos, porque tomamos decisões erradas, porque tomamos agora também as decisões certas, te levará em bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênção, também tem essa parte, são as decisões corretas, e eu quero falar sobre, decisões tomadas em tempos de crise, Gênesis capítulo 12, não precisa abrir não, Gênesis capítulo 12, versículo de número 10, a palavra de Deus diz que, Abraão quando ele estava com fome, ele desce com Isaac, e com, e com, eles, 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 eles descem para o Egito, e eles mentiram, eles, eles tomaram, a decisão, de mentir, para não morrer, e porquê, eles queriam sair dali, mas, eles tiveram que descer, e a Bíblia diz, que, que Sara, era uma mulher linda, era uma mulher maravilhosa, e eles disseram, se eu disser que é minha irmã, eles vão me matar, para poder ficar com ela, eu vou dizer que é minha irmã, porque eu não posso dizer que é minha esposa, eu vou dizer que é minha esposa, eles mentiram, olha aqui para mim, eles mentiram, e por causa dessa mentira, eles tiveram um grande problema, se não fosse Deus, que entrasse com uma intervenção, e disse, não toca nessa mulher, mas, quando eles saíram dali, o próprio rei disse assim, leva, a minha mulher disse, leva, leva, leva aqui, toma os presentes, e eles foram embora, levando o presente, pensou que se deram bem, no meio do presente, tinha um presente chamado, agar, e sabe o que significa esse agar até hoje? esse agar deu a Abraão, um filho chamado, Ismael, Ismael hoje significa, mundo árabe, são os maiores inimigos até, hoje, por 10% do desejo de Abraão, se arrasta 90% de problemas, até hoje, por isso que eu digo, uma bobeira que a gente dá, escuta aqui para mim, pode te levar a uma eternidade de problema, cuidado com a tua decisão, eu posso falar para a igreja? posso? 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 como um pastor, como um profeta, posso falar? cuidado com as tuas decisões, no momento da tua fome, porque Abraão estava com fome, Isaac estava com fome, entraram com um problema, que até hoje se perdura, até hoje tem problema, em Gênesis capítulo 25 e 27, também com fome, no seu momento de fome, Isaú decidiu desprezar aquilo que era honra para ele, ser o primogênito, ele decidiu negociar o que era inegociável, aquilo que era honra, ele negociou o seu direito de primogenitura, e nunca, olha aqui para mim, ele nunca mais conseguiu recuperar ela, e a guerra começou, irmão, brigando com o irmão, irmão, mesmo, olha aqui para mim, mesmo, cuidado com a tua decisão, porque Jacó e Isaú, eles, chegou um tempo, que eles ficaram, tudo bem, mas as famílias, não, esse que é o grande problema, as famílias, não, e sabe o que aconteceu com a família? Destruída totalmente, hoje, não existe, não existe, descendência de Isaú, existe a de Jacó, de Isaú não, porque Deus tirou ela da faça da terra, e o próprio Deus disse, escuta só, não venda aquilo que é teu, não negocia aquilo que é inegociável, não negocia a tua unção, não negocia o teu ministério, não negocia a tua chamada, não negocia a tua liderança, não negocia a tua salvação, porque pode te trazer problema, não negocia, não negocia a tua casa, não negocia o teu pastor, não negocia a tua igreja, não negocia, ei, ei, cuidado com a tua fome, cuidado com a tua crise, e aí, a ponto de Deus chegar para ele, dos anjos, registrou, amei a Jacó, detestei a Isaú, quem falou isso foi Deus, olha o que ele disse, detestei Isaú, sabe o porquê? no seu momento de fome, ele olhou para mim, escuta só, ele no momento de fome, ele veio, encontra quem? Jacó comendo, um prato de lentilha, e tem mais, não trocou por picanha, não trocou por um sancocho, não trocou por um lembre, não trocou por uma vaca, não trocou por um porco assado, ele trocou por uma sopinha, o grande problema, é que muita gente está negociando, o que é inegociável, com porcaria, escuta, escuta, não fica triste não, porque isso é mensagem, de princípio do ano, que pode te abençoar uma eternidade, não fique chateado com o pastor não, o que o pastor está querendo dizer para você, e o que Deus está falando comigo, para dizer para você, não inegocia aquilo que Deus te deu, por micharia, e nem por ouro, nem por prata, nem por nada, e ele, escuta o que ele diz, que me vale primogenitura, se eu estou morrendo de fome, que me vale isso, porque eu quero isso, que me vale essa posição, quando eu desejo isso, o que me vale ao meu ministério, quando a minha carne está pedindo isso, quando a minha emoção está pedindo, é isso aí que aconteceu com ele, negociou o que é inegociável, a Bíblia também nos fala, em 2ª reis, capítulo 4, 27, em tempo de fome, pelos presentes, em tempo de olho grande, de Geazi, mentiu, Geazi, negociou, Geazi, traiu o seu, o seu, o seu senhor, que era Eliseu, sabe por causa de que? Por causa de vestido, por causa de dinheiro, gente, olha aqui para mim, eu estava hoje a tarde, olhando, e fui pesquisar, eu fui pesquisar, eu fui pesquisar, Jaciliane, escuta, não teve, Jaciliane, Daniel, Edmar, Ronaldo, olha a bobeira, que esse cara deu, o grande problema, que as pessoas, não sabem reconhecer, o seu tempo, a Bíblia diz, que eu tenho tempo, de visitação, e o problema, é que nós somos, impacientes, e as nossas impaciências, ela detona, com aquilo, que a gente tem, acabamos negociando, o que é super, por um, prato de lentilha, sabe de uma coisa Ronaldo, a Bíblia diz, que Elias, trabalhou com a vida de Eliseu, Elias fez, Elias fez sete, milagres, sete milagres, aí ele vai, não vou contar a história, aí ele disse, eu quero, eu quero a poção dobrada, do teu espírito, e Elias sobe, no redemoinho de fogo, a capa cai, Eliseu pega a capa, e o que que acontece, Eliseu faz, catorze milagres, matemática simples, sete com Elias, catorze com Eliseu, quantos milagres, não era para acontecer, com Geazi? vinte e oito, era para, meu Deus, não, olha aqui, não, licente, ah, você imagina, Geazi, era para ter milagre, disse o milagre daquilo, milagre de ressurreição, é milagre do que for, é milagre de benção, é milagre de finança, é milagre na família, na casa, no filho, é ele apontar, as coisas acontecer, é mais ou menos, é ele disse, agora vai cair raio, cai raio, e milagre, milagre, era para acontecer, vinte e oito milagres, mas o olho gordo dele, no seu momento de fome, de Geazi, ele negociou o que é, inegociável, ele preferiu, trair o seu senhor, ele preferiu, sair na frente, quando ele viu, que o seu senhor, que era Eliseu, disse, eu não quero nada, olha aqui para mim, eu não quero, toma aqui, e aquele Namã, ficou curado da lepra, Namã era um grande general, Namã era super rico, e com a sua riqueza, ele disse, ele já chegou, e já levou roupa, ele já levou dinheiro, ele levou ouro, ele levou muita coisa, e quando chegou, queremos te dar, Eliseu, disse, não quero, mas, chegou, eu que estou te dando, não quero, porque eu não, eu não, esses milagres, não são vendidos, esses milagres, não são, negociável, então, faz o seguinte, muito obrigado, obrigado, pelo seu carinho, obrigado, mas olha, leva tudo de volta, quando, Gézi, olha, ele diz, como é que pode, esse cara, é muito otário, eu vou ficar, servindo ele, mas eu, ah, seu papai, aqui, vai deixar passar essa, e já chegou, e aí, o meu senhor, se arrependeu, olha só, o meu senhor, se arrependeu, e ele mandou, que você pudesse, dar umas roupas, para ele, ele mandou, geraldo, escondeu tudo, sabe, qual é o grande problema, é não saber, que profeta, tem Deus, profeta, tem Deus, quando esse Deus, se arma de revelar, não tem quem, em persa, e sabe o que aconteceu, eles, eu, dá uma olhada, para ele, e disse, Gézi, de onde você foi, de onde você veio, e ele disse, olha só, aquele cara, que é, é o bagre liso, é o teu servo, olha só, o teu servo, hum, hum, yeah, right, sem, fala, o teu servo, fala, não, eu não fui, nem para uma parte, nem fui para a outra, e tu pensa, que o meu espírito, não foi contigo, hum, ai, decava, soma, na gai, você esqueceu, que igreja, é um corpo, pouco, vou chá, ai, deca, maná, baixanda, não esqueceu, que mesmo, que tu pensa, que tu não foi, mas tudo foi contigo, e viu, porque a noiva, não é tua, a noiva, não é minha, a noiva, é da igreja, e quando o braço vai, o corpo vai junto, e o dono da noiva, assiste tudo, o dono da noiva, vê tudo, porque um braço, não pode sair, a perna, não pode soltar, não, ele disse, o meu espírito, não foi contigo, e não viu, o que você fez, ah, então tá, só para te dizer, a lepra, que saiu dele, pelo, tu negociar, o que é inegociável, a lepra que saiu dele, vai pegar em você, e ele saiu leproso, sabe porquê? Negociou, o que é, inegociável, tomou a atitude, tomou a atitude, nome, que ele não podia usar, porque quando ele usou o nome, de Eliseu, ele estava usando o nome de Deus, porque Eliseu, não era profeta de si mesmo, Eliseu era um profeta de, Deus, então você não, você não, foi uma decisão, que arrebentou com ele, toda a sua vida, sabe o que é aquele homem? escuta aqui comigo, no seu momento de fome, de querer tirar vantagem, olha aqui para mim, de querer tirar vantagem, ele quis, cuidado, posso falar? te falar, de verdade, posso continuar falando? cuidado, quando você quer tirar vantagem, daquilo que você, viu que é Deus, que está te usando, não se tira vantagem, por aquilo que Deus, está te usando, porque se Deus, está te usando, é Ele que está te usando, então isso não, não se negocia, é inegociável, nará, macá, tará, baixando, a unção não é tua, a unção é dele, o ministério não é teu, o ministério é dele, a glória não é tua, a glória é dele, o milagre não é teu, o milagre quem faz ele, o poder não é aquilo que tem, o poder quem tem é Ele, então não se negocia, aquilo que Ele confiou, e você, não tire vantagem, aquele homem, que era suposto, segundo o que eu estou falando, não o que a Bíblia diz, eu estou indo na matemática, se um fez sete, o outro foi quatorze, pastora, ele deveria fazer vinte e oito, trocou para virar palhaço, ele virou um contador de história, porque a unção saiu dele, ele virou um contador, de história, ele começou a contar, as histórias, dos milagres, do seu ex-senhor, quando ele era suposto, nem ele contar, os outros contarem, o que Deus fez, através da vida dele, ele era para entrar na história, ele era para entrar na palavra, mas deixa eu ir, sabe de uma coisa, com fome, com fome, em 2 Samuel 11, de 2 a 27, com fome de prazer sexual, Davi adoterou, Ari matou, Davi manchou a sua história, a sua atitude, trouxe a espada, para dentro da casa dele, a sua espada, fez com o seu próprio filho, quisesse matar ele, o seu pecado, a sua decisão, olha aqui, meu Deus do céu, cuidado com o teu tempo de fome, cuidado com o teu tempo de fome, arrebentou, a Bíblia diz que, olha, tu não vai morrer, mas a espada não vai sair, da sua casa, 10 minutos, vamos entender aqui, do 10,90, 10 minutos de prazer, deu 90% de arrebentação, dentro da casa dele, cuidado com o teu momento, estou falando de 2020, cuidado com os teus momentos, das tuas crises, do momento da tua fome, para você não tomar, a Bíblia, sabe o que eu acho engraçado, não sei você, mas eu já pensei lá atrás, quando eu era mais novo convertido, eu pensava assim, por que que Deus não escondeu isso? por que que Deus não escondeu, o que passou com Davi? por que que Deus não escondeu, o que se passou com Pedro? por que que Deus não escondeu, o que fez com Judas? sabe por que meu irmão? Deus sabia, que no futuro, ainda terão, virão muitos Davi, virão muitos Judas, e ele disse, Deus resista, muito Pedro, muitos, fileto, muitas pessoas, dentro da palavra, dentro da igreja, ia acontecer a mesma coisa, então o Espírito Santo diz, registra, para deixar registrado, para eles não fazerem igual, registra, registra, e agora, no momento de fome, Josué 16 e 18, com muita fome, pela aceitação, sabe, Juízes, perdão, 16 e 18, ele queria aceitação, ele queria fazer gracinha, Sansão decidiu, negociar os segredos, de Deus com ele, isso é forte demais querido, deixa eu baixar aqui, Sansão, por causa de uma mulher, Sansão, por causa de uma gracinha, Sansão, negociou, o que era inegociável, o que ele negociou, o segredo dele, escondeu, não negocia, Deus está mandando eu te dizer, não negocia, os segredos, que Deus tem, contigo, ei, é o nome de Jesus, e eu vou falar de novo, não negocia, os segredos, que Deus tem contigo, com ninguém, às vezes, você está com raiva, não pastor, não estou com raiva, não, eu estou com raiva, é do diabo, que ele quer, que tu negocia, e barato, Sansão, aquele homem, que, ai meu Deus do céu, e vou te dizer, vou falar uma coisa, para você, baseado na Bíblia, Murilo, eu creio, quem está crendo, sou eu, por favor, é eu, não é Bíblia, mas eu vou mostrar na Bíblia, eu acredito, que eu tinha, mais músculo, que do que Sansão, estou falando sério, eu acredito, que na minha, eu era mais forte, que Sansão, pergunta porquê, porque todo mundo, perguntava, olhava Sansão, e dizia assim, cara, aonde consiste, a tua força, a Bíblia, registra isso, aonde você tira, essa força, então mostra, que esse negócio, de Sansão, musculoso, é balela, Sansão, não era musculoso, coisa nenhuma, Daniel, era, Daniel, era Golias, na frente de Sansão, porquê, porque no corpo, ele não tinha nada, no corpo, mas os segredos, de Deus, não está no físico, que você tem, os segredos, de Deus, está naquilo, que ele botou, dentro de você, ela é macabra, alguém dá um glória aí, alguém dá um glória, não negocia, dê um aplauso ao pai, não filho, não negocia, não negocia, não negocia, o que Deus colocou, em você, não negocia, é inegociável, para quem está do teu lado, é inegociável, o que Deus colocou, dentro de você, aquele homem, que matava mil, aquele homem, que destruía, aquele homem, que pegava a porta de ferro, e as pessoas ficavam assim, cara, como é que ele consegue isso, com Deus que ele tem, olha aqui para mim, muitas pessoas querem saber, como Deus te sustenta, as pessoas não entendem, como é que você não fala, coisa nenhuma, você não fala nem em raio, e nem em baio, você não fala em inglês, você ainda não é legal, você tem dificuldade, mas se mantém melhor, do que muitos canadenses, aí as pessoas, olha para você, como é que pode isso, como é que ele faz isso, como é que acontece, alguém está me entendendo aí, alguém está me entendendo aí, é porque existe um Deus em você, e mesmo que você estiver passando por crise, se você está aqui, se você está legal, se você sabe falar rai, se você sabe falar bai, se você fala inglês, mas está em momento de crise, seguro que Deus te deu, não negocia também não, é só para um pecado, diga para quem está do teu lado, é só um pouco de tempo, diga, é só um pouco de tempo, isso vai passar, por favor, fala, 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 fala profetiza, profetiza, eu não, eu vou continuar, fala para quem está do teu lado, espera, espera, isso vai passar, espera porque isso vai passar, a Palavra de Deus, tudo vai passar, tudo tem tempo para se inspirar, não tem um produto que não se inspira, não vai ser o teu problema, que vai permanecer para sempre, quantos dizem amém? Uau, 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 agora, 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 com poder, e lá em Samuel, com fome do poder, Absalão tentou matar, o próprio pai, olha aqui, eu não posso, obrigado, eu não, eu tenho, eu não posso demorar, e nem vou, mas o Absalão, queria matar o próprio pai, para tomar o lugar do pai dele, quem disse que, Absalão foi colocado, ali para isso, o grande problema, é quando as pessoas, querem ocupar o lugar, que não é dele, olha aqui, olha aqui, para mim, posso, posso, quando você, quando eu, ou quando qualquer um de nós, queremos entrar, numa posição, que não é nossa, é que nós estamos dizendo, que nós somos mais inteligentes, do que Deus, e que Deus não sabe, de absolutamente nada, e canabassura, e me coma, já que ele não me põe, eu vou mostrar para ele, que ele está errado, se o senhor está demorando muito, eu entro, e me ponho no lugar, negou o senhor aquilo, escuta, quem era Absalão, filho, repita comigo, filho do rei, se não era filho de escravo, não, ele não era filho de pecador, não, ele era filho de rei, mas mesmo assim, por causa da sua atitude, ele morreu, fome de autoridade, fome de posto, fome de liderança, fome de estar na frente, fome antes do momento, fome, e o que que ele fez? Disseminou, ele era, manaba, xandarabagaia, ele começou, olha aqui para mim, eu vou falar, eu vou falar, posso falar? Ele comece, me dá mãozinha aqui, ah, se eu fosse o pastor, dessa igreja, ah, se eu ia, resolver o teu problema, ah, se você fosse eu, você já era ABC, ah, se eu, eu já tinha resolvido o teu problema, ah, ah, Deus olhou e diz, mata ele, irmão, isso é a palavra, cuidado com a nossa fome, as nossas fome, faz a gente tomar decisões louca, e viver derrotas eternas, eu termino aqui dizendo, que, com fome de status, Saul, quis patar, quem abençoava ele, Júnior, Davi, Davi, tocava, para expulsar os demônios, Davi, tocava para ministrar, na vida de Saul, Saul, olhava ele e diz, eu vou matar esse cara, não é inacreditável, ele quis matar, quem abençoava a vida dele, ele quis matar, quem guerreava as guerras dele, era através de, hum, hum, que os demônios saiam de Saul, e ele olhava e diz, eu vou acabar com esse cara, e acabou, que quem acabou com ele, foi ele mesmo, sua decisão, fez com ele morrer, perdeu o reinado, e ainda disse o seguinte, Deus olhou e disse assim, tem imagem, tem imagem, escuta só, a decisão de Saul, foi, tão horrível, que ele chegou a um ponto, de rasgar, a roupa do sacerdote Samuel, e puxou e rasgou, Samuel só deu uma olhada, e disse, você rasgou, a minha roupa, só que a roupa que você rasgou, não é minha, ela é sacerdotal, você não rasgou, a minha roupa, você rasgou a roupa, de quem, me colocou, e tem mais, a sentença irmã Olga, saiu na hora, você rasgou a minha roupa, Deus acaba de rasgar, o teu reino, e deu um muito melhor, do que você, eu estou pregando, palavra, que vai mudar a tua vida, eu estou pregando, palavra, que vai mudar o teu destino, eu estou pregando, palavra, para mudar a tua história, Deus está dizendo, eu não te trouxe, nessa noite, de neve, de frio, para te enterter, eu te trouxe, para mudar, a sua vida, a dos desiglórias, Deus, dê um aplauso, a esse Deus, agora, para terminar, em dez minutos, voltamos o texto, eu só estou falando, de decisões, que se negociam, e que é inegociável, passou, o senhor se perdeu no texto, não, vamos voltar, para os quatro leprosos, aqueles quatro leprosos, diante do seu isolamento, proposto pelas portas, marginalizada, da sua enfermidade, da sua doença, da rejeição, que o povo tinha, pelo nome, que ele era conhecido, no meio da sociedade, ninguém chamava ele, pelo nome, só chamava ele, de leprosos, os quatro leprosos, ele estava debaixo, de doenças vegetativas, porque estava se acabando, segundo, olhar e discriminatório, crise existencial, traumas, irrefutável dor, porque, a lepra, fazia cair, o dedo caía, a pereba, orelha, machucada, em cima de machucado, e a Bíblia diz, que os quatro, estavam encostados, eu quero chamar aqui, a frente, Felipe, quero chamar aqui, a frente, Neita, e aproveitar, chamar aqui, Romildo, vem cá meu amigo, que nós dois, hoje, vamos representar, o que nós fomos, lá atrás, leprosos, a porta, ninguém, diga, as portas estão fechadas, disse, na frente, tem um campo do inimigo, e os quatro, quando eu olhava para ele, eu podia ver a orelha caindo, o nariz carcomido, um buraco no peito de ferida, de um, de outro, e eles viam o meu, e os quatro, fazia um companhia, para o outro, o único, escuta aqui para mim, o único proveito, de você andar com pessoas, que tem o mesmo problema, com você, é que eles não podem rir de você, porque eles tem o mesmo problema, que você, né, então, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda, porque, com quem você anda, com aquilo que você ouve, vai dizer, o que vai acontecer, contigo, cuidado, quem te aconselha, aconselha, cuidado, quem está te ajudando, estou falando dessa ajuda aqui, cuidado, estou falando para a noiva do cordeiro, não estou falando para um teatro, estou falando para a noiva do cordeiro, um olhando para o outro, e eles olhando para o outro, ele diz assim, moeira, não olhando, aí, eu até vou falar, a minha língua já está, caindo, eu olho para eles, dentro dele, todo podre, olho para eles, aí um começou a conversar com o outro, disse assim, que adianta a gente ficar contando nossos problemas, vai resolver alguma coisa, que adianta eu sentar aqui, entre a porta e o inimigo, e ficar dizendo, a culpa é de A, a culpa é de B, eu estou assim por causa do fulano, aquela palavra, o que adianta os nossos mimimi, vai nos levar a dor, a porta está fechada, e o inimigo está na frente, que adianta nós nos vitimarmos, nesse momento de crise, ai, 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 coitado, vai adiantar, eu sou um leprozinho, eu sou, vai adiantar alguma coisa, vai adiantar alguma coisa, sentado, vai, a Bíblia diz que eles estavam sentados, os quatro, sentado na porta, repete comigo, porta fechada, inimigo na frente, de novo, porta fechada, inimigo na frente, e um olhou para o outro, e disse, se nós ficarmos aqui, a gente vai morrer, entrar ninguém deixa, se continuar, a gente morre, sabe de uma coisa, para de ser vítima, para de mimimi, para de reclamar, para de reclamar, para de reclamar, deixa de ser vítima, 2020, é um ano da decisão, 2020, será o melhor ano da vida, eles decidiram, eles decidiram, vamos levantar, vamos levantar, eles decidiram, vamos levantar, problema na perna, vamos lá, diga-se, eles não correram, porque não tinha saúde, mas olha para quem se decide levantar, a Bíblia diz, que quando ele andava, diga-se, bem devagarinho, diz assim, mas no mundo físico, olha o barulho, que está no mundo espiritual, vamos ouvir, vamos ouvir, esse, olha só, isso é no mundo físico, mas no mundo espiritual, aumente isso aí, aumente isso aí, aumente isso aí, olha o barulho do mundo espiritual, você está se arrastando embaixo, mas no mundo espiritual, é uma cavalaria, no mundo espiritual, é uma cavalaria, a Bíblia decidiu, a Bíblia decidiu, a Bíblia decidiu, quantos de glória, quantos da glória, quantos da glória, quantos da glória, fica na bachada, na bagagem, oriama mamama na bachada, oriama labaga da rabagada, parece que está se arrastando no físico, mas é cavalaria, é cavalaria, é cavalaria no mundo espiritual, a na bachada, porta fechada, olha o inimigo, olha o inimigo, o que é isso, o que é isso, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, olha aí, o que é isso, quatro leprosos fazendo barulho, quatro leprosos fazendo barulho, corre, corre, o inimigo, vamos correr, vamos correr, é uma guerra, não era guerra, não era guerra, eram quatro homens decididos, a se levantar, fica de pé, que eu já estou terminando, Regina, eram quatro homens que fez o que você fez, decidiu, tomar uma decisão, que adianta reclamar, que adianta reclamar, o negócio é tomar decisão, reclamar vai adiantar, a porta está fechada, e o inimigo está na frente, diga, diga para quem está do teu lado, amigo não é wake up, diga amigo não é wake up, eu vou me levantar, diga eu vou me levantar, 2020, diga 2020, eu vou me levantar, 2020, eu decidi me levantar, 2020, 2020, eu decidi me levantar, aqueles, de pé eu já estou terminando, aqueles quatro leprositos, salvaram uma nação, porque decidiu se levantar, até hoje, ninguém sabe o nome dele, mas depois que a porta estava fechada, agora, o rei, queria falar com eles, anacandarabagaya, aramandarabagaya, eles saíram pobres, voltaram rico, saíram com fome, e voltaram-se de barriguinha cheia, porque resolveram, se levantar, saíram desastrados, voltaram abençoados, saíram com problema, e trouxeram solução, diga para quem está do teu lado, Deus te escolheu, para trazer solução, e não problema, Deus te levantou, para soluções, crise vem, crise passa, não negocia, o que é inegociável, e não negociava.